Eu tô correndo de polícia mesmo, sem ser traficante, que é pra vocês não verem Saque! Tipo os traficantes, mas são comercializantes e a mídia quer ver o que? Saque! Eu tô correndo de polícia mesmo, sem ser traficante, que é pra vocês não verem Saque! Aê, aê, pintar e três Aham, 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 meio clichê, eu batendo nesse cara que é ruim Mas eu vou entregar minha rima porque eu vou rimar facinho Esse mano é o LB porque eu vou rimar um fato Se eu vou ganhar LB é o lado B do campeonato Aê, parceiro, é pra matar esse cara com a minha rima rara Eu sei que cê perda na minha frente Aqui não é só gritar e mandar uma punchline Pra ter construção cê tem que ser inteligente Nova, você tá nas cores Eu vou te ensinar agora com os meus valores Por isso você vai sentir as minhas dores Campeonato é o lado B, cê já foi pra Libertadores ou não? Por isso você vai tomar um gol Cê tentou a seletiva no meu episódio estadual Mas cê tá de sacanagem, tá no quase Eu vi a sua seletiva perdendo na semida fase Eu perdi na primeira fase, cê sabe a rima E o seu estadual não vale na clandestina Ei, faz a sua mão, meu amigão Perdi no estadual e ficou na frustração Calma, calma que você já desanima Eu sou de Sete Lagos, onde todas as batalhas são clandestinas Por isso, por isso, por isso, o sujeito lembra Hoje cê vai apanhar pra brinquei e rimar no cão Ai, parceiro, cê sabe que agora eu faço frio Também de longe diverti uma hora pra tá aqui Por isso, pra mim cê é um escroto Sabe de nada da batalha, quem julga o corre dos outros Calma, calma que eu tô surgindo Eu vim com a PH e tô morando Sua cara é minha porta de bem-vindo Ou seja, você tá no cacete E hoje a sua cara vai ser o meu tapete Não, eu não vou ser o seu tapete Até porque cê sabe, mano, eu não sou MC colete Até porque cê sabe, agora faz picar Eu não estudo o seu corpo, meu pézinho passar E o DM não é colete, por isso, seu loco Eu não mirei, foi no teu peito Foi no grano, é headshot Tá entendendo, o verso já faliu Por isso, eu te matei, prepara pro da pontil Isso é, isso é, isso é, isso é É uma brincadeira Vamos que vamos, por ordem de rima Quem começou foi meu marcião A minha esquerda Quem acha que a LB levou a melhor? Vão pra cima e barulho Quem responde é o LB Quem acha que a LB levou a melhor? Vão pra cima e barulho LB leva o primeiro round Ele mesmo volta Geral com a mão pra cima DJ Paulinho Você sabe, meu lindo Geral Geral Seja geral Levanta a mão aí Com a humildade Eu vou acabar, moça Eu vou acabar, não Passa a vibe Passa a vibe Passa a vibe Passa a vibe Geral 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 Ei, ei, ei Vem, ó A figa mãe de quebrada fez em poderada Ela fez o papel do meu pai, ela sumiu Mais um Más que casou, mim A figa mãe de quebrada fez em poderada Ela fez o papel do meu pai, ela sumiu Nasce cara do trio, nasce cara do trio E vem, 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 vem Vem, 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 vem Sem cara, vem, vem, vem Minha visão é de águia, por isso sua vista é óbvia Você vai perder porque sua derrota, mano, ela é óbvia Por obseque você vai perder e é por isso você não tem a luz própria Sabe qual a diferença entre nós? Tá no acento, sentindo pela ótica Será que você entende por isso? Já tá nesses foros Ótica é igual sua visão, eu não arrepia nos seus olhos Será que você tá entendendo? E é por isso você retrata Que eu dilatou seus olhos até sua pupila dilata Meu dilata, sua rima quebraca, eu seguindo na rima Quando a postline você vira a posta, o medo é te olhar na minha retina Você tá entendendo meu parceiro, na improvisação Seu assunto é ótimo, sua rima não é ótimo, é por isso de ótica você tem ilusão Ei, mata seu ótimo parceiro, você não pega o que eu quero falar Ele acha que é questão de ótica, chegando a batalha é a visão só passar Mas não, você tá muito errado, é por isso que agora tá foito Você tá com quatro olhos, eu te dou a poste lá e tô metendo você V8 Vai ser um V8, por isso rimando você é um cuzão Tô vendo, sua vida é uma ilusão, você rimando é só uma armação Vou ter que trocar, sabe por que agora? Você é um demite, eu não aliei no seu olho Porque você não troca de lente com lente Troca de lente com lente Troca de lente com lente Agora eu sigo na trilha Tá ligado, o assunto é drill, o assunto é armação, eu sou armadilha Você tá entendendo parceiro, é agora no improvisado O meu assunto era armadilha e você caiu lá no campo minado O campo minado é uma mulher, por isso que agora se dando inovadora O caso de ser um campo mulher, por isso ela foi minha professora Tá entendendo, por isso sua rima é nunca inova A minha mãe foi uma professora e o nome dela é a caixa de Pandora Caixa de Pandora, tá ligado agora, tá esperta Só que você não aguenta os conselhos quando a caixa de Pandora se mantém aberta Você tá entendendo, o rap é a sagacidade A caixa de Pandora abriu e pro mundo que nasceu humildade Realmente nasceu humildade, só que eu não preciso falar com esse signo Abriram a caixa de Pandora e discutiram que eu sou um bom penigno Tá entendendo, pervete, e é por isso que eu tiro seu sangue Eu sou o lado mau e o lado bem, me chame de Ying Yang Ying Yang, tá ligado que agora, mano, é o sussurro Não é lado mau e o lado bem, parceiro, você tá aí em cima do muro Você tá entendendo, é por isso agora a ideia é reta Tá caindo de cima do muro, quem não cometeu uma decisão concreta Aí rapaziada, na moral, fica terceiro round, levanta a mão e faz barulho Isso aí no round na casa, o cara falou de Ying Yang aí Cadê meu mano pra Edinho? Mas o Fredinho falou uma vez aí que Ying Yang ia ser eu e ele junto na batalha, tá ligado? E ele sabe, cadê o Ying Yang? Que que é isso aí meu homem? Que que é isso aí, 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 não tô entendendo Aí lado de cara, levanta a mão aí, Paulinho, o Jardim tá comigo, você sabe o homem, o homem De quem Paulinho, você sabe Gustavo Andrade tá na casa, Gustavo Andrade, é o homem Oi, levanta a mão, levanta a mão, geral não, abaixa não Vou, 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 vou Aquele, aquele Mas eu não quero a casa aqui Eu quero a casa lá, vou matar ou, vai morrer mas eu não quero a casa aqui Mas eu quero a casa lá, vou matar ou, vai morrer eu vou matar vem, vem 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 Ficarei! Ficarei! Pô, 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 pô! Vem, vem! Ligas e três! Dois! Seu papo era de concreto, é por isso você era um cuzão Eu sou indone e é maior quando eu rio com a sua construção Quando eu tô rimando certeza eu arrepio os poros Minha construção tem tanto concreto que é de tijola, tijolas Tá entendendo um privete e é por isso você tá de brincadeira Quando eu rimo certeza você não passa da peneira Porque hoje você vai tomar rasteira É tipo um tijolo, cê caiu na brincadeira Não cai na brincadeira, tá de brincadeira Você é fraco com a viola Ele falou que é o concreto, muito concreto Para a pouca samba, tá entendendo amigão? E é por isso que eu vou te matar E se eu faço minha rima, cê sabe que agora Meu mano, eu vou exterminar Ele quer falar de Oscar e Erraia Por isso, mano, você não é amigo Então hoje eu vou ensinar a construção Para um MC 500 construído, tá entendendo? Tem mais voo aí, cê queria me encurrar Tá ligado, então sou o Tramontina E o seu pessoal, agora eu vou dergolar Ele é o Tramontina É por isso, você não risca a faca Quando eu tô rimando, eu vou ter que te mostrar Olha o que é uma faca Sabe por que eu tô rimando? Sabe que agora você não entende nada Realmente minha voz é igual uma faca E hoje ela tá afiada Tá afiada, tá ligado, o costo oficareiro Ele fala que a faca tá afiada Logo, tudo é meio ruim, se é chogueiro Tá ligado, meu parceiro É por isso que essa brincadeira Vou matar o LB Carne de primeira É por isso, sabe que pra mim Se é o arrombado Minha carne é de primeira Pedro está no mercado Eu tô entendendo Então senti as dores Doar a minha cara E fiz as dores de valores E fiz as dores de valores Jantando a Substand Ele falou de carne valorizada Agora fiasco Mas foi carne e canga E eu joguei no churrasco Jogou no seu churrasco Só que você é grotesco Então você se prepara Você vai no meu espeto Por isso que agora Então você se afunda Hoje eu te matei A sua carne é de segunda Eu, tá ligado Meu parceiro na improvisação Ele vai representar BH Ou seja, eu sou a primeira divisão Tá entendendo E é por isso Que eu faço freestyle Esse é o dilema Se o assunto é a divisão Então você pode chamar de problema Faz barulho pra batalha Isso é E não é brincadeira Troca Aí Quem começou Tá ligado Foi meu mano LB Quem acha que LB levou a melhor Mão pra cima e barulho Diferentemente Quem respondeu Foi meu mano Sion Quem acha que o senhor Levou a melhor mão Pra cima e barulho Vem